Meu velho pai Nós vamos contar nossa história Pode até ser que o Senhor lembre de nós Talvez até o Senhor já tenha ouvido Através do disco a nossa voz Talvez até o Senhor já tenha ouvido Através do disco a nossa voz Desde que você resolveu deixar a casa Abandonando nossa mãe, nossos irmãos Passamos fome, dormimos pelas calçadas Foi muito triste a nossa situação Passamos fome, dormimos pelas calçadas Foi muito triste a nossa situação Mamãe coitada não podia trabalhar Nós enfrentamos essa luta pra vencer Só Jesus Cristo é quem tem nos ajudado Que o nosso canto nós vendemos pra comer Só Jesus Cristo é quem tem nos ajudado Que o nosso canto nós vendemos pra comer Hoje sabem onde o Senhor está morando Com outra esposa, outros filhos em outro lar Receba agora um abraço cordial Dos seus filhinhos que o Senhor não quis criar Receba agora um abraço cordial Dos seus filhinhos que o Senhor não quis criar Pois que sabem onde o Senhor está morando Com outra esposa, outros filhos em outro lar Receba agora um abraço cordial Dos seus filhinhos que o Senhor não quis criar Receba agora um abraço cordial Dos seus filhinhos que o Senhor não quis criar consultão O Senhor não quis criar Se a galera não quis ajudar Eles respostam